O ex-presidente Michel Temer se encontrou hoje com o primeiro-ministro interino do Líbano, Hassan Diab. Ele renunciou ao cargo no dia 10 de agosto, mas continua trabalhando interinamente. Temer está chefiando a missão humanitária brasileira lá no Líbano. Integrantes dessa missão estiveram no gabinete do primeiro-ministro libanês. As janelas blindadas foram arrancadas com o impacto da explosão na região portuária. As primeiras seis toneladas de ajuda do Brasil chegaram ontem ao país. Mais quatro toneladas estão indo de barco. A ajuda tem chegado também da Europa. A ministra da Defesa Francesa, Florence Parly, acompanhou a entrega de material de ajuda da França em Beirute. 700 militares franceses também estão no país para auxiliar na recuperação. A explosão no dia 4 de agosto matou pelo menos 170 pessoas, feriu 6 mil e deixou 300 mil desabrigados. Cerca de 30 pessoas continuam desaparecidas.